Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. Eu fiquei um tempo sumido do canal, alguns meses, não tenho motivo específico, mas eu passei grande parte do meu tempo em que eu fiquei fora trabalhando com produção de jogos. Então eu lancei um jogo novo, que é o jogo que eu vou falar um pouco sobre ele aqui nesse vídeo, que é o Battle Soccer League, e também iniciei outros projetos que eu ainda preciso concluir para poder ser lançado. E antes de começar a falar sobre esse jogo, o Battle Soccer League, eu quero deixar aqui alguns avisos, na verdade somente um aviso, que é que os cursos da Indie Power estão em promoção, alguns cursos, na verdade um dos cursos está em 50% de desconto, então eu vou deixar os links aqui na descrição, para você conhecer os cursos e se matricular caso você tenha algum interesse. Essa promoção vai durar todo o período de novembro, então é uma oportunidade para você ou para aquele amigo seu que quer ou aprender a criar jogos, ou aprender a criar arte para jogos, tanto arte 2D quanto 3D, e pagar um preço bem baixo, já que está com uma promoção bem interessante durante esse período. Então é uma oportunidade para você que queria ou quer fazer algum desses cursos. Bom, então sem mais delongas, vamos lá para o jogo, e na medida que eu vou executando o jogo eu quero falar algumas coisas em relação ao processo de produção dele, e porque eu tomei algumas decisões, e eu acredito que essas informações possam ser úteis para você no seu processo de produção dos seus jogos. Então vamos lá. Então estamos aqui no jogo, o jogo é um simulador, simulador não, é um jogo de futebol de botão virtual, que foi adaptado às regras do futebol de botão real, que tem ali 11 jogadores, 11 botões para cada jogador, um número X, que é um número grande de toques, de movimentos por jogador, eu resumi essas regras, simplifiquei para poder fazer esse jogo. O jogo é um jogo para ser jogado por duas pessoas, não tem modo jogador contra máquina, é sempre jogador contra jogador, em modo competitivo, para ser jogado localmente, ou seja, os dois jogadores ali, um do lado do outro, jogando ou via teclado, ou teclado contra joystick, ou então joystick contra joystick. Então vai escolher qual é a forma melhor para que esses jogadores possam jogar esse game. Então é para ser jogado local, ou então, através do recurso da Steam, que é o Remote Play Together. O Remote Play Together da Steam é um recurso que permite que jogos que foram feitos para ser jogados de forma local, seja competitivo ou no cooperativo, mas multiplayer local, sejam jogados de forma remota. Então é só eu entrar aqui, convidar um amigo meu, abrir o painel da Steam dos amigos, convidar algum amigo e colocar ele ali para compartilhar o dispositivo com ele, para que ele também possa controlar o jogo. Eu fiz o jogo de tal forma que todos os comandos do jogo fossem o mais simples possível. Então, para controlar todo o menu do jogo e o jogo em si, o jogador precisa apenas de quatro teclas. No caso aqui eu utilizei para o Player 1 o S, o W, o A e o D, que é aquele clássico, a S, D, W, né? E para o jogador, para o Player 2, eu utilizei as setinhas do teclado. É só isso que precisa para controlar todo o jogo, seja os menus ou seja qualquer outra parte do game. Então vamos colocar aqui, vamos escolher teclado para ambos e aí começa o jogo em si. O jogo tem o modo Player vs Player, que é o único modo de jogo. Tem também o modo de treinamento, que tem ali alguns treinos que o jogador pode fazer. E tem o álbum, que tem as figurinhas que o jogador coleciona. A cada cinco partidas concluídas, o jogador ganha uma figurinha ali para o álbum até completar esse álbum. Então beleza. Vou colocar aqui no modo Player vs Player. Ah, já entrando na parte técnica do jogo, ele foi feito no Game Maker 2, que é a última versão do Game Maker. Os gráficos foram feitos no Blender. Parte foi feito no Blender, outra parte foi feito no Krita. E na maioria dos casos foi mesclado. Então o que eu fiz? O jogo é 2D, não é um jogo 3D. Eu gerei os gráficos no Blender. Fiz lá, modelei tudo certinho, texturizei. Renderizei esses gráficos em imagens e aí eu utilizei essas imagens lá no Game Maker. Então é um processo que é chamado de pré-renderização, que é utilizado por exemplo no jogo Donkey Kong, lá do Super Nintendo, em que você pega o modelo 3D, renderiza ele, aquela renderização vai virar uma imagem e você utiliza aquela imagem dentro da engine. Foi basicamente isso que eu fiz. A maioria das imagens que eu utilizei, se não todas, eu não lembro bem, todas elas receberam tratamento no Krita. O Krita é uma ferramenta gratuita também, assim como o Blender, que serve para você tratar imagens, fazer pintura digital. Então essa imagem, por exemplo, de fundo aí, que tem esses brinquedos e objetos clássicos dos anos 80, 90, tem aí a peão, a bolinha de gude, o ioiô aí na direita. Aqui atrás da minha webcam tem um Walkman com algumas fitas. Então são coisas que eram comuns ali para as crianças, adolescentes dos anos 80, 90. Essa cena aí, essa imagem, ela foi gerada no Blender, eu criei ela no Blender, renderizei com a câmera nessa posição e depois eu trabalhei ali no Krita para poder ajustar algumas coisas, fazer ajustes de cores, tem alguns efeitos de brilho. Deixa eu ver aqui algo que vai ser possível visualizar. Aqui na parte de cima, eu não sei para que lado que eu tenho que apontar, mas você vai ver que tem algumas caixinhas, que são as caixinhas dos botões. Bem na quina tem uma linha bem branquinha, assim como tem também um efeito de brilho ali no tênis, nas fitas também, no ioiô. Esses efeitos de brilho, eu não consegui fazer eles no Blender, que são esses highlights, né? Então eu fiz esses efeitos dentro do Krita. Então eu renderizei a imagem, joguei para o Krita e fiz esses detalhes. Tem vários outros detalhes também que foram feitos no Krita, porque às vezes você renderiza e fica bem quadriculado a imagem devido à quantidade de polígonos no Blender. Então eu pego aquela renderização e faço uma pintura digital por cima, utilizando as cores da renderização para poder suavizar a imagem. Aí dá um aspecto até de pintura digital, fica parecendo que não é uma renderização 3D, e sim uma pintura digital. Não só essa parte aqui, como o jogo em si, na parte de jogar o game, também foi feito dessa forma. Essa música de fundo que você escuta também foi feita por mim, eu não peguei nenhuma música nem gratuita, nem comprei, nem contratei ninguém. Eu mesmo peguei e fiz a música utilizando o LMMS. Teve um inscrito que já falou o que significa essa sigla, mas eu não lembro, é alguma coisa relacionada com o Linux. Embora tenha Linux no nome, ele também serve para o Windows. Então foi feito lá essa música. Alguns efeitos sonoros eu peguei de filmagens, e teve alguns que eu também gerei através do LMMS. Então vou colocar aqui no player versus player. Então aqui nessa tela, os jogadores escolhem seus times. Os times são representados por animais. Opa, eu acabei escolhendo aqui, sem querer. São representados por animais, e aqui embaixo, na caixinha, essa caixinha também foi feita em 3D, com tratamento no Krita, com uma pintura digital por cima. E cada time tem características diferentes nos botões. Porque, por exemplo, o time dos elefantes, por exemplo, eles têm uma velocidade muito baixa. O efeito rubber deles, que é o efeito borracha, que é quando o efeito rubber é baixo, eles batem, colidem, porém eles ficam parados. Quando o efeito rubber é alto, eles batem e meio que quicam para o outro lado, para o lado oposto. O efeito de rubber dos elefantes é bem baixo também, é quase inexistente, e o peso é bem grande. Então eles vão movimentar bem pouco, por ser pesado e lento, porém, é quase impossível algum outro botão conseguir mover um botão do time dos elefantes. Eles são bem fixos no solo. Então é um time, por exemplo, que é bom para jogar na defensiva. Você fazer um jogo onde você vai defender mais, e fazer menos ataques, porém ataques mais diretos. Você meio que obriga o seu jogador a jogar todas as peças do time dele para o seu campo, aí você utiliza, por exemplo, um ou dois dos seus botões para poder fazer um ataque. Geralmente é um jogo mais lento e mais defensivo. Então cada time tem lá as suas características, e todas as características desses times foram inspiradas no animal que representa aquele time. E eu escolhi animal, na verdade eu não tenho um motivo específico por ter feito os times baseados em animais. A princípio eu ia utilizar países, como se fosse seleção, mas eu preferi trabalhar com animais para dar mais sentido. Como tem essa questão de diferença de velocidade, peso e tudo mais, eu achei que faria mais sentido se os times fossem baseados em animais e não em países. Até porque, se eu fosse fazer países, eu teria que escolher um pequeno número de países para poder colocar ali no time, talvez não seria tão interessante. E eu não teria ali um direcionamento de como escolher as características, as funcionalidades, velocidade, peso e tudo mais de cada time. Quando você trabalha nesse parâmetro de utilizar, por exemplo, animais, fica mais fácil de você fazer. Por exemplo, os elefantes são mais pesados e lentos, enquanto que os leopardos, obviamente, são mais leves e mais rápidos. e por aí vai. Então, vou escolher aqui alguns, vou escolher os leopardos aqui para o player 1 e escolher os lions para o player 2. Depois aqui tem a formação do time, que os jogadores escolhem. São quatro formações, se eu não me engano. Isso, quatro formações. Escolhi essa formação, vou manter essas aqui mesmo. E aqui tem o tempo de jogo. Esse cronômetro que também foi feito no Krita, eu peguei uma imagem de referência de cronômetro, então não tirei da minha cabeça, e baseado nessa imagem, eu fiz essa arte aí, desse cronômetro por pintura digital. Vou colocar aqui três minutos, acredito que vai ser suficiente aqui para mostrar o jogo. Então, está aí o jogo. Esse fundo aqui, de madeira, ele é aleatório. Então, às vezes é de madeira, às vezes é um campo de grama, às vezes é terra, e por aí vai. Em cima tem a HUD, o meu tempo ali de jogo está acabando, então eu vou mover essa peça aqui. Aí depois ele reseta o tempo. Eu tenho dois toques para fazer. Cada jogador movimenta duas vezes o seu time. E aí eu posso escolher qual botão eu vou movimentar. aquela barrinha que fica ao redor do botão, ela representa a força que eu vou colocar no botão. Então eu posso colocar menos força, ele vai andar menos, ou colocar mais forças, ele vai se movimentar com maior intensidade, movimentar mais. Acabou fazendo um gol contra, isso vai aparecer na estatística final do jogo. sempre que é feito um gol, a vez de jogo passa para o time que recebeu o gol, que tomou o gol, ou no caso aqui, foi o Lions, deixa eu movimentar aqui a minha peça, e os times voltam para a posição original. Esse recurso visual todo aqui foi feito tudo em 3D. Tanto os botões, o campo, para ver esse realismo a mais, parecer de fato com objetos. Esse aqui também vai fazer um gol contra. Uma coisa interessante aqui, é que os botões, a base do botão, foi feito separado daquela marcação do desenho do time do botão. Cada time tem um grafismo diferente. Por exemplo, os leopardos tem essas listras, marrom com amarelo, enquanto que os Lions tem essa base azul, com essa lista meio alaranjada no centro. E esse elemento visual é diferente, é um elemento separado, é um sprite separado, do botão em si, da parte de plástico do botão. Eu fiz isso porque se você observar o botão, ele está meio que em perspectiva. A parte de baixo dele, da quina, você consegue ver mais do que a parte de cima. E como tem um efeito de física implantado aqui, toda a movimentação é baseada na física do Game Maker, que é você impulsionar objetos, e esses objetos giram, então eu preferi manter os botões sempre estáticos, a base do botão é sempre parada, e quem se vai rotacionar é apenas a parte de cima, que é onde tem esse adesivo, digamos assim, com o desenho do time. Como se fosse a camisa do time. Então eu fiz dessa forma, para poder facilitar e melhorar esse efeito visual. Mas o jogo é bem simples, aqui acabou o jogo, sempre que acaba ele mostra as estatísticas daquele jogo, a quantidade de gols que cada um fez, é gol contra, agora ele mostra ali no Lions, que foi feito um gol contra, domínio de campo, que é, por exemplo, aqui, os leopardos estão com 25% de domínio de campo, enquanto os Lions estão com 75%. Isso quer dizer que em grande parte do jogo, 75% das jogadas, dos jogadores, foram feitas com a bola no campo dos leopardos, ou seja, os Lions manteveu a bola 75% das vezes no campo, na área dos leopardos, que no caso seria o lado esquerdo. Então essas estatísticas são bem interessantes também, para ver ali a forma de jogo, porque muitas vezes, um time tem um domínio de campo, porém, ele não faz gol suficiente, porque tem time que tem essa característica, aqui dentro desse jogo. Às vezes o time é um time mais lento, então ele vai ficar muito ali no campo dele, e quando ele sai, ele consegue fazer gol, então ele não precisa jogar tanto no campo do adversário. Bom, então é isso aí, o jogo, é um jogo simples, porém, bem divertido, para ser jogado ali com os amigos, reunir os amigos para fazer uma jogatina de futebol de botão, seja presencialmente, ou à distância, porque com esse recurso do Play Together, você consegue jogar com seus amigos, mesmo que eles não estejam ali junto com você. Então é um recurso bem interessante para esse tipo de jogo. Eu não coloquei o modo de jogador contra a CPU, contra o computador, pelo fato de que, como é um jogo que envolve, não é só ação, mas também estratégia, é muito complicado, porque você tem quatro botões, que são como se fosse os jogadores, e uma variável muito grande de situações que podem interferir na maneira que o jogador deveria jogar, que no caso do computador deveria jogar. Então a programação seria muito complexa para ser feita, de forma que realmente representasse um desafio para o jogador, porque o ser humano consegue ver a situação do jogo e pensar, eu vou utilizar tal botão, vou colocar ele ali na defensiva, vou utilizar outro botão para mandar a bola para tal posição, para facilitar na próxima jogada. Então o ser humano consegue pensar isso. Agora, programar isso de tal forma que a máquina, com base no posicionamento dos botões dela, e também com base no posicionamento dos botões de adversário, ela consiga tomar uma decisão, é muito complicado, porque a decisão do botão que você vai utilizar, para onde que você vai mandar o botão, se é direto na bola, ou se vai mandar nos cantos, para ele bater no canto e depois rebatendo a bola, então é muito complicado fazer isso. É possível fazer, é, só que primeiro vai dar muito trabalho, e a chance de ficar ruim é muito grande, porque dá para fazer, mas fazer bem feito é muito difícil. Então eu preferi manter o jogo só no player versus player, sem o jogar contra a máquina, do que colocar um jogar contra a máquina mal feito, que o pessoal não vai gostar. Então é melhor você tirar o recurso, do que você colocar e o pessoal não gostar daquele recurso, e ele não servir para nada. Vou mostrar aqui também o modo de treino, aqui você escolhe o time, aqui você vai utilizar para o treino, e aí ele tem os tipos de treinamento que você pode fazer, que são situações de jogo. Eu peguei essa situação aqui, aí você tem uma chance apenas, para poder marcar o gol. ali eu consegui de primeira passar por esse canto aqui, essa aqui eu acho que é mais difícil. Esse aí já não entrou. Aí outro modelo de campo também, que é o campo de grama, campo de terra, é tudo randômico, você não escolhe. E aí são vários treinos que você pode, caso não tiver ninguém para você jogar contra, você pode brincar aqui nesse treinamento, e treinar, para quando você for jogar contra algum amigo seu, você está mais bem preparado. A minha ideia desse jogo, é futuramente fazer alguns torneios, tanto para promover o jogo, quanto também para integrar os jogadores. Porque às vezes o jogador não tem ali, tantas pessoas para ele poder convidar, então os torneios, os campeonatos, acaba sendo uma oportunidade, de quem gosta do jogo, gosta desse tipo de jogo, possa entrar em contato com outras pessoas, ter oportunidade de poder contatar, outros para poder jogar esse jogo, e competir, e quem sabe ganhar um prêmio, que seja interessante. Então o meu objetivo é no futuro, fazer alguns torneios com premiações. Então esse é o jogo, Bantons Soccer League, eu vou deixar o link dele aí na descrição, provavelmente ele vai estar na promoção, que eu pretendo colocar ele com algum desconto, então se você tiver interesse, adquira ele, deixa uma review positiva também, porque ajuda bastante o jogo ali dentro da Steam. Bom, então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, se é a sua primeira vez aqui, nesse tipo de conteúdo, e não deixe de conhecer os cursos, que eu vou deixar aí os links na descrição, todos eles vão estar em promoção durante novembro todo, então aproveita essa oportunidade, não sei quando que vai ser a próxima promoção, eu não costumo fazer muitas promoções, até mesmo para poder favorecer mais aqueles que adquiriram algo ali naquela promoção. adquiram também o jogo, Batom Soccer League, e nos vemos na próxima. Até mais! E aí E aí E aí E aí